Boas pessoal, bem vindo de volta ao canal HIDRICELANDO espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo, hoje meus amigos vamos falar um bocadinho sobre o fato de finalmente termos chegado ao último patamar de monetização, isso significa que começamos a receber alguma coisa por visualizações, quer dizer, quanto mais vocês viram os vídeos, mas o canal vai receber, o que é o meu sinal e é uma boa opção e é uma boa opção um segundo graça a vocês que têm sido, têm sido espetaculares, têm sido excepcionais na maneira como têm apoiado o canal e agradeço-vos imenso pela vossa ajuda nunca pensei que em tão pouco tempo conseguisse chegar aos patamares todos do YouTube nunca imaginei que fosse preciso tão pouco tempo para ter um público como vocês vocês são realmente o máximo muito felizes por ser o vosso amorido este patamar vai nos permitir fazer muitas coisas claro que com tempo, porque inicialmente o que a gente vai receber vai ser coisas poucas, como é normal mas pouco a pouco conforme a gente for crescente no canal, vai nos permitir fazer coisas mais abraçadas vai nos permitir ajudar o pessoal como é que eu vos dito é claro e espero que seja um dos vossos objetivos também por isso, todos estão aqui em muitos graus tudo está no meio PARA aqui, o vitor da máquina eu acho que eu tenho um caminho Desta coisa é uma engraçada que eu consegui virar qualquer pancete. Está engraçada ou não por isso? Pai, são coisas que não são muito caras mas que acho que fazem uma diferença muito grande no vídeo. A nossa vida pessoal tem corrido bem, tem andado a decorrer como vocês querem. Aqui deste lado não pode mirar. Está tudo no West com o nosso apoio, está tudo a ficar nos trancos. Então vamos para o canal. Com o tempo quero ver se consigo trazer como já vos disse anteriormente os reviews de motos. Queria ver se consigo ir e vos levar comigo ao ECMA Milão. Queria ver se sim se dava. Poderá não saber este ano o ECMA Milão mas é um dos meus projetos é dar-vos como conhecer o salão de exposição das motos de Milão. Que é o maior salão. Deve ter ajudado o segundo grau. Duas ambiâncias e um carro com desencasturamento. Deve ter ajudado o segundo grau. 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 A partir das luas, De compatriotas, De capacetes, De inter-comunicadores. Que a consigo trazer. Isso vai ter também dois fontes locatediores que está conseguindo libertando. Há algumas pequenas viagens que a faça. Vamos lá que eu Tentar Fazer conteúdo Interessante para vocês Para ver se a gente cresce mais um bocadinho ainda Estamos atualmente com 4900 subscritos Ainda um único inscrito Eu gostava de vocês Ajudassem mais um bocadinho desse lado Sem pôr em causa A vossa vida privada Mas se puderem Não se esqueçam de se inscrever-se ao canal Que ajuda imenso Tenho um pacote que é o mais pequeno 1.99 1.99 1.99 1.99 2.99 1.99 1.99 2.99 1.99 2.99 1.99 E é mais ou menos fácil toda a gente conseguiu acompanhar esse valor, inicialmente. E quando a gente conseguiu botar a meta com 6 milhões de subscritos, até dezembro, era o primeiro que a gente conseguiu botar essa meta. Por isso não se esqueçam de continuar a partilhar os vídeos que vocês têm feito, a assistir, porque eu ajudei cada vez mais importante que vocês assistirem ao vídeo e comentarem. O comentário ajuda tremendamente. Quanto mais vocês comentarem, mais o vídeo é divulgado. Os likes também são muito importantes. Continuo a fazer o excelente trabalho que vocês tenham feito. Que tem ajudado muitíssimo. Tem sido um trabalho muito bonito da vossa parte. Eu nunca pensei que em meia dúzia de meses, mas cheguei a meia dúzia de meses, a gente chegasse e vencesse todos os patamares do dia todo, até chegar à monetização completa. Que é o nosso caso atualmente. Agora é só ir continuando o nosso esforço. Continuando a postar vídeos para vocês gostarem. E conseguir chegar aos patamares de subscritos. O próximo patamar é 10 mil. Depois são 100 mil. Depois é 500 mil. Um milhão. E assim seguindo. E a gente está a chegar lá. Com o tempo que a gente chegar lá, pessoal. Essas são pessoas espetaculares. Vem sair aqui. Porque a comunidade vai fazer com tudo para a gente chegar. A vencer esses patamares todos. Já viram as novas novidades da BMW. A nova GS Avesantura. 1.300. Uma moto lindíssima. Ainda não posso trazer para aqui para o canal. Porque é uma moto que está acabado de sair. E também não tenho só os contactos todos em dia. Para o pessoal. Das motos e dos stands. Para poder. Trazer muitos campeões. Preciso primeiro fazer mais uns contactos. Sem conseguir fazer. E os reviews que eu queria fazer para vocês. E que eu quero fazer para vocês. Mas tudo isso que vocês percebem. E percebem. Tem que ser feito. Tem que ser falado. E demora tempo a fazer. Não é começar um canal. E pensar assim. Consigo logo. Há muitos stands. Que nem sequer aceitam. Impostar as motos. Ou deixar fazer. Testes drives com vídeos. Se a gente não foi youtubers. Com 10 mil seguidores. Isso é um bocado complicado. Mas a gente chega lá. Eu estou a tentar os contactos com o pessoal. Ver se a gente consegue. Chegar a esse patamar. E chegar a fazer uns. Uns reviews bonitos de motos. Mais uma coisa pessoal. Vai aparecer o link. Embaixo na descrição. Do vídeo. Pessoal. Esse link. É do equipamento. Que eu utilizo para filmar. Com a Insta 360. Com a Insta 360. Com a Insta 360. Com a Insta 360. É a 2. É a Action 2. É a S Pro. Peço desculpa. Insta 360 S Pro. A camera é muito boa. Tem muita capacidade. E se quiserem. Arranjar uma camera igual a esta. Vai estar o link nas descrições. No qual. Vocês utilizando o código. Vão conseguir ter. Uns equipamentos. Como oferta. Na compra da camera. E vai ajudar o canal. A ter um feedback. Sem muito custo. Acrescentar para vocês. Por isso. Se quiserem ajudar o canal. Não se esqueçam. E se tiverem. Com intenções. Comprarem. Uma camera de filmar. Uma Action Cam. Opa. Posso vos dizer. Que é uma boa Action Cam. Com um grande potencial. Uma grande capacidade. Com um grande potencial. E então. Comprei para o link. Para terem mais acessórios. E ganharem uns trocos com isto. Esta bem. Pessoal. Agradecimentos a vossa companhia. Não se esqueçam, deixem um like, comentem o vídeo e subscrevam o canal. Partidem com os vossos amigos se puderem, que é para a gente fazer crescer a nossa comunidade. Até breve, muito obrigado.